Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É a PR Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A polícia se prepara pra mais uma ação. É mais uma batalha contra os traficantes. Agentes da Delegacia de Polícia Civil de TAPES, em conjunto com policiais do 5º Pelotão do 30º Batalhão da Brigada Militar, uniram esforços contra o tráfico de drogas. Três pontos são o alvo. Um deles, um homem tenta fugir, mas é capturado. Em outro, nada é encontrado. Mas no terceiro... Polícia, que é que tá na casa. Grande quantidade de drogas e sete conduzidos à delegacia. Entre eles, quatro homens e três mulheres. Em revista Residência, na última casa alvo da operação, uma grande quantidade de drogas é apreendida. Essa residência que a gente cumpriu o mandado hoje, ela já vinha sendo denunciada pela comunidade, por várias pessoas. A Polícia Civil, inclusive, já tinha estado aqui no local outras vezes, em outras oportunidades. A gente não tinha conseguido localizar a droga. Então, no dia de hoje, a gente veio com uma equipe bastante reforçada. Polícia Civil, Brigada Militar. E vasculhamos, realmente, todas as peças, enfim, todo o local. E localizamos uma grande quantidade de droga. Essa droga, provavelmente, iria abastecer durante diversos dias o nosso município. E eu acho que foi uma das maiores apreensões aqui da Polícia Civil, da Brigada Militar, nos últimos tempos. Um trabalho voltado em cima da investigação da Polícia Civil, em que cumprimos mandados, diversos mandados de prisão. E também mandado de busca e apreensão. Grande quantidade de droga apreendida. Todos os órgãos de segurança pública imbuídos, né? Em dar uma resposta para a nossa comunidade tapense. Sendo que o município sofre muito com a questão da drogadição. E também com diversos crimes relacionados a essa problemática, que é o crime de tráfico de drogas. Então, hoje tivemos essa satisfação, mais uma vez, de trabalhar em conjunto com a nossa co-irmã, Polícia Civil. Parabéns, toda a equipe, da delegada Fabiana. Eu, Tenente Martins, aqui, representando a Brigada Militar e a Operação Golfina. 296 gramas de crack não embalado. 238 pedras de crack prontas para a venda. 26 bruxas de cocaína. 11 tijolos de maconha embalados para a venda. 2 revólvers e munições. Dinheiro. Sérgio Giovanni Souza Mancila, 39 anos. Foi preso em cumprimento a mandado de prisão. Jaques Henrique da Rocha, 48 anos. Lindomar Porges Pereira, 40 anos. E Roger Campos Machado, 27 anos. Foram autuados em fragante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Como a gente já tinha prometido, a gente ia bater em cima daqueles crimes praticados com violência. Então, logo, quando a gente conseguisse colocar na prisão aqueles indivíduos, a gente ia bater em cima do tráfico de drogas. Exatamente o que a gente está fazendo hoje. Então, nós temos vários presos aí. A gente ainda vai estar individualizando as condutas de cada um. E uma grande quantidade de drogas. Eu acho que a maior quantidade aprendida nos últimos tempos aqui na cidade.